Sr. Presidente, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, eu e toda a Câmara deu conta que V. Exª leu um texto. Eu confesso que não consegui reter nenhuma pergunta em concreto, mas dentro do texto, de certa forma confuso em meu entendimento, que V. Exª leu, deixe-me dizer-lhe o seguinte. V. Exª falou IRC, é verdade, é uma das propostas que nós fazemos. E essa proposta é muito clara. No momento em que o Governo quer fazer uma reforma do IRC, os senhores têm que dizer, se estão de acordo ou não, que até 12.500 euros de lucro tributável a taxa seja 12,5%. É só isso que está em causa e nada mais do que isso. Mas deixe-me também dizer que V. Exª falou de mim, e V. Exª não percebeu bem o que está em causa. O que está em causa é nós corrigirmos o valor patrimonial dos imóveis. Todos aqueles que estão lá em casa, todos os que são possuidores de lojas comerciais, de habitação, sentem bem que a sua propriedade desvalorizou nestes últimos 4, 5 anos. Ora, o que hoje acontece é que a Administração Fiscal trata os contribuintes como se essa propriedade mantivesse o valor de há 4, 5 anos atrás. E isto para nós é inadmissível. E deixe-me também dizer-lhe que V. Exª desconhece o que é lamentável, que quando se tem uma fórmula de tipo para todos os imóveis, acontecem situações de profunda injustiça, que é a loja comercial que tem frente para a rua ser avaliada da mesma forma que a loja que está no piso menos 1, menos 2 ou menos 3. E é isso que nós queremos corrigir. V. Exª desconhece, lamento. Mas deixe-me também dizer que V. Exª não se referiu a uma matéria que é importantíssima, que são as rendas. É que quando foi promulgada a nova lei do arrendamento, houve aqui um compromisso de promulgar toda a legislação que fizesse com aquelas pessoas que têm mais de 65 anos, que têm mais de 65% de deficiência, que têm carências económicas, soubessem que de aqui a 5 anos podem continuar a habitar a casa que hoje têm. E é isso também que V. Exª, depois da lei ter sido promulgada sobre essa matéria, nada, absolutamente nada fizeram. E por último, Sra. Presidente, deixe-lhe diga, Sr. Deputado, já entendemos que pela forma como V. Exª leu, estão preparados para chumbar todas as nossas propostas. Lamentamos. Lamentamos que, não tendo esta maioria qualquer proposta para melhorar as condições de vida dos portugueses, passe a vida a chumbar as propostas que o Partido Socialista apresenta.